Presidente, agora pode acontecer algo muito grave nessa nossa sessão. Um deputado da base do governo foi à tribuna para chamar as mulheres deputadas de histéricas. As ofendeu, nos ofendeu, desqualificou completamente o nosso papel no debate político, na intervenção parlamentar e ainda criou um apelido ridículo, indecoroso, machista, inadmissível. Estou utilizando esse tempo para registrar o nosso repúdio, dizer que nós não vamos aceitar nenhum tipo de desrespeito com as mulheres no exercício da sua função. Eu falo em meu nome, mas eu tenho certeza que eu falo também em nome de todas as deputadas que se sentiram atendidas e avisar para esse deputado que nós não vamos parar de nos posicionar, de ocupar cada vez mais espaços na política. Vai ter sim que nos ouvir, ainda que ele não goste, não sei se tem algum tipo de problema em colocar as suas opiniões, se não tem consistência nas coisas que ele diz, mas nós temos e vamos seguir no exercício da nossa atividade política. E mais, nós vamos ao Conselho de Ética para denunciar esse deputado, porque isso não pode mais acontecer. É necessário respeito às mulheres deputadas e por isso também. Eu me somo a todas as demais que estão indignadas e que nós vamos até o fim para não admitir mais a postura desse parlamentar de mais nenhum que ouse ser machista dessa forma no nosso plenário. Obrigada.